Hora de gore of war, hora de acabar com o tédio da meia tarde e claro sempre hora da giradinha retardada Voltando a gravar, e aí galera, beleza? Eu não sei pra que lado eu devo ir, algo me diz que o lado é pra cá o primeiro lado Porque o save tava pra cá chama mais atenção Talvez eu volte aqui, mas eu já vou pegar ali uma vidinha, porque não me custa nada, né? Não me custa nada pegar uma vidinha, ó, tem um bichinho ali, eu não sei se agora é a hora de vir pra cá Cara, eu até te ajudaria, mas eu não quero lidar com esses bichos aí não, dá seu jeito Puta merda, aqueles bichos são chatos pra caralho, são de longe os cara que eu menos gosto daqui da porra do jogo Eu acho que eu devia ir primeiro pro lado de lá Ou não? Bom, achei uma chave e os bichos Achei uma chave e os bichos aqui Esse é o bichinho que sobe no bichão, velho Então é isso, olha aí Então é logo daqui... Nossa, o cara dá uma sequência violenta Parece quase melhor do que a minha sequência do quadrado Nossa, esse bichinho ainda... Esse bichinho ainda demora um bocado a morrer, o que é chato E eu ainda tô com a voz irritada, bicharelio, que também é chato Nossa, mandei agora todo mundo pro caralho Nasceu mais um Na verdade, mandei quase todo mundo pro caralho Porque ainda tinha ficado malandro vivo ali E o cara ainda resiste, hein Caralho, eu tava defendendo e os caras me acertaram ainda, velho Não é possível Bom, já já aquela minha defesa ali vai ser recompensada Porque eu me lembro... Eu me lembro de ser por aqui Por aqui que eu pego... Nossa, quase tomei um porradão, hein Quase tomei um porradão É por aqui, olha aí Tá perto, tá perto Toda vez que eu der a defesa agora eu vou lembrar que tá perto Acabou Agora acabou com esta porra, né Bom, vamos voltar Vamos voltar porque a gente já viu que o caminho é do outro lado Não é pra cá Só sete burros pré-quarelio Quase me joguei na poça de lava Beleza, beleza Chegamos Chegamos Não sei se já salvo, né É um desnecessário, né Olha aí as porra das caveirinhas Olha aí Caralho Essas caveirinhas são chatas pra caralho Você não pode deixar muito tempo sem hit Você não pode deixar muito tempo sem hit Você viu que ali no portão Já sai um raio do olho da mulher Eu preciso usar aquele raio pra abrir o portão Olha o spoiler Pô, ela é alert Se você não tá ligado Bora, caveirinha Morre logo, caveirinha Uma hora você tem que morrer, caveirinha Você é chata pra caralho Mas uma hora você tem que morrer, caveirinha Aí foi pro saco Eu acho que é pro lado de cá Bom, deve ser Apareceram mais caveirinhas Vai pro caralho Como assim não destrói? Ah bom, destrói mesmo Precisa que não destruir Então amanhã dá o grab Opa, bauzito Bauzito que eu quase não vejo A mexidinha da câmera no final É que entregou a parada Olha aí Eu precisava daqui Então no fim das contas Eu fiz tudo na ordem certa Porque a cagada ajuda A cagada Olha mais um bauzinho se escondendo aqui Mais uma viradinha da câmera Mais um gorgonai A cagada sempre ajuda Será que eu pego isso? Bom, vou pegar Foda-se Já tá um cadinho caído ali Eu acho que é agora Que eu vou encontrar o bichão Que o bichinho trepa, entendeu? O bichão que o bichinho trepa É agora Olha ele aí Olha ele aí Ficou puto Chamou o coleguinha Ficou puto Que entrou na porrada Chamou o coleguinha Foi se garantir no grandalhão Eu fiz isso a vida inteira Baixinho abusado É sempre assim, velho O baixinho abusado Tem que ter um amigo grandalhão Pra poder se garantir Se não dá merda Ai, ai Olha aí Olha aí Olha aí O grandão bate E o baixinho Porra Quer dizer O grandão pega E o baixinho Porra Nossa Ele vem Emporrando com raiva Ele veio Porra Não deu pra esquivar Quem vai dar a porrada É o baixinho É aquele tipo Que Aquele tipo de Para de ser abusado Que meu amigo é grande Porra Ainda tomei dano Desse caralho Mesmo fazendo A porra do rolamento Puta que pariu Já tô na merda Isso aqui é vidinha É vidinha Não Pega 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 Isso O cara Deu uma trégua ainda O cara Ficou lhe rosnando Me dando a trégua Vamos usar a magia Que temos Vamos usar Ai 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 Bom Talvez essa magia Que seja útil Também É útil Porque dá hit Nos dois É útil Porque dá hit Nos dois E acabou a magia Não Tem mais um cadinho O cara deu a porrada No vazio Tô começando a sacar A manha desse cara Não pode abusar muito Que você toma hit Bobo Ó Ó São duas porradinhas E vaza Nossa Essa arriscada Nossa Essa arriscada É nova Essa arriscada É novidade Agora aqui A gente não pode Dar trégua Pro carinha Pra ele não chamar mais Se a gente pegar O carinha aqui embaixo Que ele de lá Já chamou Aquele cuzão Mas se a gente pegar Esse carinha aqui Ó Só um sobe O despertador Não pode tocar Uma hora dessa O despertador Não me atrapalhe Não me atrapalhe Pior que deixar O despertador Tocando pra mim É uma das paradas Mais impossíveis Do mundo Ai Subiu Subiu no grandão Será que eu ainda tenho Magia pros dois Tenho Tenho Beleza Arriscadita Arriscadita Ai 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 Dano pra caralho Dano pra caralho Vou morrer Viado Vou ter que usar aqui Vou ter que usar aqui O Rage of the Titans Que assim Eu não tomo dano Porro logo os caras O pequenininho Já foi O grandalhão Já tá prestes Aí também Tomou um belo hit Agora ele aqui E ele não morreu ainda Ainda não Mas já deu a sequência Aqui Beleza Vamos fazer a sequência Pra ele morrer rápido Beleza Peguei um olito Ai Falta o X Fiz caralho Eu fui pegar uma água Velho Morri Puta que pariu Já que eu morri pela água Que eu tome um gole d'água Ah Que merda Garganta seca Bom Eu não tenho como voltar aqui Talvez eu volte aqui Pegar essa vida Depois que acabar o duelo Bom Sei lá Vamos chegar inteiro Que é melhor A garganta seca E isso me deu raiva Porque eu achei Que tinha acabado E fui tomar uma água Idiota como eu sou Aí Chamou o Samango Eu não posso deixar ele apitar Velho Aquele baixinho Caiu lá E já chamou Eu vou tentar evitar Que ele chame dessa vez Eu não sei se naquela hora Eu de repente Use o Rage of the Titans Que aí eu pego Os três baixinhos juntos Se sobrarem três Se de repente Conseguir fazer sobrar Só dois Beleza Beleza Cara Para de tomar dano bobo Tá Tá bom Para de tomar dano bobo Ah Eu não tinha visto isso Eu posso soltar o baixinho Eu posso soltar o baixinho Se eu apertar a bolinha E aí Eu tenho como evitar Que ele entre de novo Eu tenho como evitar Que ele entre de novo E fica mais fácil De lidar com eles separados Que o Grandalhão Perde metade Metade da força Do Grandalhão É o baixinho Nas costas O golpe dele Fica bem diferente Fica bem diferente É bem mais fácil Nossa Tomei Agora Hum Ainda bem que eu não tomei O porradão Ele sentiu Aquela porrada ali Essa aí É impossível de sair Velho Ó Vamos lá Sequência Eu já errei de primeira Mas eu já errei de primeira Velho Também fui punido Calma aí Eu já falo com vocês Eu tive que ficar Em silêncio Caralho 1 de 20 Tô fudido Pronto Esse cara já chamou O maluco Caralho Quando eu fui dar Um martelo O malano Vem de cara E me dar um porradão Aí não Aí deixou med Aí deixou med Eu vou matar logo Esses dois malandros aqui Antes que um deles Se aproxime do bichão Um já foi pro caralho O outro tá bem perto Já foi pro caralho Também se fudeu Agora o grandalhão Tá sozinho né Agora o grandalhão Vai tomar no cu bem rápido Pra deixar de ser otário Eu não precisar nem usar O Rage of the Titans Se eu usar Vai ser mais rápido ainda Mas eu não vou nem usar Porque eu acho Que esse cara é o último Vai ser um desperdício Se de repente Ele não for o último Nossa Eu tô dando 14 de hit nele Sem precisar Sem precisar de raid Porra nenhuma De quase 20 de hit Sem raid Caralho nenhum Silêncio Só 7 Concentração Só 7 Não erra Só 7 Eu sabia que ia ser o X Apareceram todos os botões Eu sabia que o seguinte Ia ser o X E eu sabia que esse cara Era o último Bom Vamos lá Vamos lá Eu acho que eu tenho que ir lá Buscar aquela porra Agora que tá vendo Agora nem usei o baú Porra Até me fez bem Morrer naquele vacilo bobo Apesar de ter sido Um vacilo bobo Eu acho Eu acho Que é pra cá Deixa eu Deixa eu já subir aqui Eu não sei se eu venho Pra cá primeiro Se eu Que eu tenho que derrubar Essa porra Desse bagulho Que mexeu ali Mas bom Vamos pra cá primeiro Eu acho que a única maneira De vir pra cá É antes Deixa eu ver Tem uma cara De quebrar Veio Olha 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 o que tinha atrás Eu falei que tava Com cara de quebrar Eu não vou Eu não vou conseguir subir Só andar aqui Beleza Não consegue Aí Obrigado Tava difícil Três mil Quatro mil Acho que eu já vou ter Que ir pra ali Como vem bichinho daqui Vamos insistir Como vem bichinho daqui Nossa Mas já foi pro caralho Fih Você tá fraco Uma altura dessa Mais três Bom Agora Agora O bicho pegou Agora o bicho pegou Eu vou ter que Vou ter que mostrar Pra esses caras Que a giradinha For doendo Ah Eu podia vir aqui A qualquer momento Não precisava ser agora Mas Uma hora eu ia ter que vir aqui Pegar esses caixotes Pra não tomar Esporro da galera Que adora me dar esporro Deve tá com raiva E nesse episódio Eu ainda não mereci Nenhum esporro Tô caminhando na moral Tá Eu morri idiotamente Vai Talvez eu mereça Um esporro ali Mas por enquanto Tô na moral Não era bem o que eu queria não Eu acho que Eu não tenho que atirar ali Eu tenho que atirar ali Mas bom Esse bichinho não vai deixar Já que esse bichinho não vai deixar A gente vai pra porrada Vai pra porrada E isso significa Sequência de quadrado Sequência Nossa Mas também Essa sequência é cruel Quando o cara Fura a sequência Você toma um dano hard Você toma um dano hard Porra no alto Ela também é interessante Talvez um pouco menos Porque ele fica bem Bem mais indefeso Já foi Mais um bichinho Por caralho Dá dano Com seus colegas Aí cara Ah Nossa Bugou 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 Mandou pro lado errado Mandou pro lado errado Esse cara aqui É bom Sempre tá Com a bolinha Sempre trabalhar Com a bolinha Que aí você manda ele Por caralho Rápido Nossa Tomei dano bobo Tomei dano bobo Ele não morre Cara Nem o ioiô funcionou E ele ainda me dá dano Do nada Puta que pariu Bom Um já foi pro saco Falta um só Eu acho que falta um só Bom Foi todo mundo pro caralho Eu acho que aqui Não foi todo mundo pro caralho Né Você não quer ir pro caralho Né Filha da pota Mas você Eu vou Você eu vou mandar pro caralho Ai Eu podia quebrar daqui de baixo Viu Eu podia quebrar daqui de baixo Mas antes Eu tenho que mandar esse cara Tá bom Muito obrigado Eu tenho que mandar esse cara pro caralho Já desci tomando porrada Enquanto você fica me atrapalhando Porque eu tenho que continuar me concentrando na leitura Dá pra você sair da tela Obrigado Porra Eu tenho que ficar me concentrando na leitura E em bater no cara Eu sabe que a leitura O hábito da leitura é muito forte Eu não consigo deixar de ler Agora eu dei uma sacude dela Ops Quase fui pro lado errado Beleza Beleza Deu pra ir de primeira também Foi só um pouquinho de concentração Acho que aqui se eu vier pra cá Eu pego alguma coisa Se eu vier pra cá Vai ter algo O carinha se fudeu E caiu Ou ele pulou errado Bom Se foda Que se foda Deixa eu pegar os bausitos Peninha Não Gorgonai Ué Cadê Eu tinha pego um Gorgonai Eu tinha pego um Gorgonai O que houve com Gorgonai Bom Vou dropar aqui Vou pegar os carinhas logo Vou dropar aqui Que esses caras morrem rápido Um foi pra lava Já foi Já dançou Já Ah não Ah não Ainda bem que deu tempo De pular pra cá Ainda bem que deu tempo De pular pra cá Porque meu irmão Se eu tomo um porradão daquele Enquanto eu tô pulando E caio na lava Eu ia ficar puto pra caralho Ah o cara não demora tanto A morrer não O cara Ah mas ele é aquele Que fica rastejando Pegando fogo Ele explode No fim das contas Olha lá Ele não morre de vez O cuzão Ó Ó Ele é um meio Ele é meio que um suicida Kamikaze Cuzão Viado Ah eu tenho que apertar R R1 aqui R1 Eu tava tentando Dar porrada Ó O cara pulou Malandro O cara Olha aí Por caralho Pular um E aparecem três Ou pularam os três E eu só vi um Puta que pariu Em Out Out Bom Me dá uma Trégua Me dá uma Trégua Deixa eu matar Logo esses caras Aqui logo Puta que pariu Ai velho Esqueço Que o cara Vem explodindo Olha como é que eu tô De vida Olha a quantidade De dano Que eu tomei Desses carinhas Defendi Defendi Dá dano no amiguinho Dá Isso Dá dano no amiguinho Quando explodir O amiguinho Pode levar dano Beleza Foi pro caralho Esse cara aí Não vou nem ficar Ficar muito tempo Baús Baús Eu tenho que ver Quanto que falta Pro meu próximo upgrade Mas eu vou olhar Isso daqui a pouco Ainda bem que aquele ali Foi vidinha Eu não tinha visto Que era vidinha Aqui não é uma cordinha Achei que fosse Achei que fosse Uma cordinha Pra subir Tamo chegando Tamo chegando Acho que nas vias De fato